Mas essa crítica é implacável. Desde o início da turnê, ela não perdeu um show sequer. E nem a chance de fazer uma crítica. Nós tivemos sorte dessa vez. Se essa sorte significasse o toque de luz de Estela salvou o dia. Nós somos Wings, temos uma missão. Nunca desistir, sempre prosseguir. Nossa força é a união, lutamos contra o mal. On me, on me, on me, on me. Você é a parte que faltava, é quem eu procurava. Na escuridão brilha pro meu caminho iluminar. Respire fundo, pegue a minha mão, vamos voar. Nosso poder, Dream Mix. Ele evoluiu. Vocês atenderam ao meu pedido de socorro. Quem é você? Eu não gostaria disso, mas nós temos que nos separar. A Isha, Flora e Tecna, vocês vão para o mundo dos sonhos. Estela, Musa e eu vamos procurar o Matt. Entendido, Bloom. Vamos nessa, meninas. E transformar! Nós somos Wings, temos uma missão. Nunca desistir, sempre prosseguir. Nossa força é a união, lutamos contra o mal. On me, on me. Você é a parte que faltava, é quem eu procurava. Na escuridão brilha pro meu caminho iluminar. Respire fundo, pegue a minha mão, vamos voar. Ah, não podemos ir agora. Estamos só a quatro telhados de distância de encontrar o Matt. Mas o mundo dos sonhos está em perigo. Com certeza não é o ideal, mas nós temos que nos separar de novo. Estela, você, Aisha e Tecna vão encontrar o Matt. Musa, Flora e eu iremos para o mundo dos sonhos. Vamos, meninas. Transformação Onirix! 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 Nós somos Wings, temos uma missão. Nunca desistir, sempre prosseguir. Nossa força é a união, lutamos contra o mal. Abre as águas porque a luta já vai começar. Nessa batalha de padecer que vamos ganhar. Pois nós somos um dom, todos e todas, por um Onirix! Musa, use sua audição supersônica para ver se consegue captar se tem alguém em perigo. Eu posso ouvi-los, por aqui. Meninas, estão prontas para voltar para o mundo dos sonhos? Vou me teletransportar para lá e encontro vocês. Winx, vamos nos transformar! Onirix! 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 Você é a parte que faltava, é quem eu procurava. Na escuridão, brilhar para o meu caminho iluminar. Respire fundo, pegue a minha mão, vamos voar! Onirix! 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 Matt está em perigo na Terra. Ficará seguro aqui. Ah, mais uma coisa. Mais uma coisa! Mais uma coisa! A Isha fez o que podia para treiná-lo, mas precisamos de uma pequena ajuda. Eu estou pronto! Então é hora de voltar para o mundo dos sonhos! Wings, prepare-se para se transformar Nos veremos lá Nós temos que capturar todos esses pontos-chave para derrotar a rainha Para derrotar a rainha Cada um deles é uma fonte de poder Fonte de poder Desculpe, capitão Parece que agora está tudo bem A gente salvou o nosso show E a fenômeno foi neutralizada Nós temos que voar para o mundo dos sonhos agora Só espero que não seja tarde demais Wings, 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 Wings Nós somos Wings, temos uma missão Nunca desistir, sempre prosseguir Nossa cor que é a união Lutamos contra o mal Você é a união Você é a parte que faltava É quem eu procurava Na escuridão brilha pro meu caminho iluminar Respire fundo, pegue a minha mão Respire fundo, pegue a minha mão